Os católicos no Brasil, a boa notícia de hoje com o conselheiro da Rede Vida, Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. A Arquidiocese do Rio de Janeiro tinha 3.737.000 católicos em 2010, taxa de 60,3%. Em 2020, a taxa caiu para 51,1%, com 3.432.068 católicos. Dom Anani assumiu como arcebispo em abril de 2009. A Arquidiocese de Salvador tinha 2.284.477 católicos, 71,1% da população em 2010. Em 2020, caiu para 46,8%, somando 1.474.000 católicos. Dom Sérgio assumiu como arcebispo primaz em junho de 2020. A Arquidiocese de São Paulo tinha 5.484.000 católicos, 73% da população em 2010. Em 2020, caiu para 65%, com 5.101.300 católicos. Dom Odilo assumiu a Arquidiocese de São Paulo em abril de 2007. Os dados do Censo de 2022, com o total de católicos e demais religiões, não foram divulgados pelo IPGE até o momento. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Legenda Adriana Zanotto